E aí Opa, tranquilo Rapaz, acho que as vendas de ficha deu certo, hein? Comprou até um carro novo Não, já te disse aí Ô, doutor, acho que a sua voz tá meio grossa, que que deu? É, porque eu tenho que pegar uma patina ali no carro aqui Calma aí, calma aí Começando mais um vídeo Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Esqueci de desativar a voz grossa Daquela série que eu faço de polícia Deixa eu pegar uma pastilha aqui dentro, calma aí Aí, acho que agora Acho que agora fica boa É a pastilha que tem que tomar ali É, tranquilo Então, ó O senhor me entregou todas aquelas fichas Eu vendi pouca no primeiro dia Segundo dia apareceu um rapaz Um tal de gordão Comprou o resto Que era 4.250 De boa O que eu tenho que entregar pro senhor É 54.000 que deu total Qual é o passaporte Pode passar pro dois aí Rapaz, cara gordão Cara era gordão mesmo? Não, acho que é só o nome dele Vou mandar um real aí pra ter certeza Esse cara aí é esse mesmo O cara, será que ele tá querendo mais? Porque tem bastante ficha, hein Então, ele falou pra mim que qualquer hora Que eu tiver, é só chamar ele Que ele vai comprar Vai, então você dá um toque pra ele já, hein Deixa eu ver ali abrir a loja ali Já dá um toque pra ele Fala quanto que ele quiser aí Que a gente já entrega Melhor ainda ele vir pegar aqui na loja Deixa eu abrir ela ali Já começa, já deixa o like já trouxa Aí, ó Tem um cara que compra bastante ficha É o que eu quero, irmão Dinheiro vai entrando É esse que eu quero Deixa eu abrir aqui o local Então, a gente não vai ficar fazendo só isso aqui não É que senão vai ficar muito chato, tá ligado? Eu tenho outra proposta que eu vou fazer pro gado lá, tá ligado? Pra ganhar mais dinheiro ainda, mano Aí, a loja tá aberta aqui já Já vamos começar a distribuir aí Pro pessoal poder jogar, tá ligado? Vambora, vambora Deixa eu dar um cortezinho O que aconteceu dentro da loja? Foi preso lá na loja da taça Foi preso um rapaz lá dentro Mas por que ele foi preso? Ele foi preso aparentemente Pelo que eu conversei com a polícia civil Que foi a que o vendeu ele Ele já tava sendo procurado Entendi Ah, tá Não foi preso por causa das fichas não, né? Não, não Eu perguntei por esse motivo Ah, e alguém já foi preso dentro da minha loja, hein? Esse mesmo cara aí Ele tá passando o lockpick na frente da loja lá Ah, ele tá catando o carro Ah, entendi Palhação, ele, né? Você marcou a cara dele? É o... Eu sei, pô É o Henrique Ele falou o nome dele Ah, então você me fala Quando eu ver esse cara aí Ele é um... Passando o lockpick no crânio dele Vai deixar Fala, meu querido Você? Tá achando o sinal vermelho ali Como é que é? Nossa, eu tava verde, senhor Ah, tava verde? Tava vermelho com os senhores Tem como baixar a ouvida aí Pra gente... Sim, eu vou sair do carro aqui pro senhor Aqui Posso chegar pro lado aqui Encosta aí, pô Meu Deus do céu Já vem, já Já vem os demônios O sinal tava verde pra mim, senhor Tinha um vermelho ali agora que eu passo ali Não, então tava o sinal vermelho ali pro senhor E aí pro outro lado, entendeu? Ah, tudo bem com o senhor aí? Tá, tô tranquilo, senhor Ah, tranquilo O senhor tem CNH aí? Tem, sim, senhor Toma aí Ah, positivo Posso pegar aqui? Seu bolso aqui? Sim, senhor Toma aí Meu Deus do céu Ah, então Vou trazer pra cá Não tem mecânico aqui Tá difícil Chama mecânico, mas ninguém vem Ah, tranquilo Essas fichas aí Minha? De que? Jogar 21 Ah, o senhor joga 21, né? Jogo Gosto de jogar, é bom Ah, carro do senhor aí? Sim, senhor Pode olhar aí Tranquilo Pode verificar ali, Steve Ah, pra lá Meu Deus do céu, cara Ah, tá com a carteira de boa aqui Você tá vendo palma de aí? A garagem aqui Pra guardar o carro Que ele tá danificado Eu vou pegar o outro Não tem mecânico pra consertar Passa porte 2 Estonhando a Silva Eu vi, sim Como é o nome do carro? Vou abrir as portas do carro do senhor O senhor pode acompanhar daí, tá? Sim, sim, pode ir lá O carro do senhor tá fumaçando Do nada parou Você usou kit, foi? Não, senhor O carro tá fumaçando ainda Por isso que eu vim pra cá Ah, a fumaça parou pra mim Tem algo de legal no carro aí? Dê o lugar Não, senhor Não, senhor Tá tudo limpo Tranquilo Posso pegar seu RG aqui? Sim, senhor Porra, que cara chato, velho Caralho, já pegou minha habilitação Só arrombado Porra Senhor Tonhão da Silva Sim, senhor É demais o senhor tá Tá nil aí, entendeu? Sim, senhor Só paramos mesmo É que houve o disparo Disparo perto lá do senhor E tinha passado lá O sinal vermelho Ah, sim É porque eu vi o senhor Pra ir atrás de uma moto E parou Vê na minha Aí eu entendi Que é o segundo já O carro desse aqui Que a gente aborda Ah, sim, sim, sim Mas tranquilo A gente já tá liberado E tem um bom dia Bom trabalho pro senhor Você também Obrigado O cara tava indo atrás De uma moto Viu meu carro E desistiu Olha as ideia Faz nem sentido isso, velho Meu carro tá fumaçando, velho Bati a desgrama do carro Vambora Vambora Eu preciso trocar o carro Eu tenho que conversar com o gado Até agora eu não liguei pra ele Calma aí Ei Você falou pra mim Que você tem contato De uns caras aí Que tem dinheiro Temos, pô Tá Vamos pro local aí Que eu não vou mostrar pra você Tá Sei que eu vou marcar o local aí Não Vai com o que eu vou te falar Vira a direita aí Agora vai aí Vira a direita de novo Já Vira aí a próxima esquina Vai lá pra área Daquelas casinhas lá Da grupo Tá Mas manda visão aí Então, é o seguinte É Tem uma casinha Fechadinha Tá Negado Que só eu Tenho a chave Local Tem 21 Tem Caça-Níquedo Tá Ligado Tem tudo lá Aí que eu tô te falando Eu quero deixar Talvez Esse lugar reservado Pra tu Tá Ligado Pra tu Arrecadar Chamar os caras Tá Ligado Chamar os caras A pica Pra ficar aí E aí a gente Divide Tá Ligado O lucro aí Com os caras Entendeu Tanto Reunião Tanto Tá Ligado Tudo Se quiser Fazer Procurando Local De reunião É Isso que eu tô te falando Vamos fazer o seguinte Você vai ter que correr Com essa roupinha engomada Sua Deixa eu ver Aqui É Não quero deixar Esse carro Muita amostra Não Que chama pouca atenção Esse carro Seu Vira pra esquerda Ali Vamo Vai reto Vira esquerda Ali Vamo Esse aqui Embaixo Aqui é Meia presa Viu Aonde Aqui Embaixo Aí Na direita Embaixo É Pô Você já Mostrou Virei esquerda Agora Olha aquele Bequim Volta Volta Entrei Entrei Esconde Esse Carro Do Batman Seu Aqui Aí 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 Tá Ligado Tá Doido Esse carro Seu De longe Dá pra saber Que é Tu Cara Não Carro Carro Mas Você botou Um Xenon Vermelho No negócio Parece um nariz Chega aqui Chega por aqui Vamo por aqui Vai sujar Seu terno Cara Que se dane Pô Terninho De trouxa Do carai Eu sou um palhaço Com esse terno Tranquilo Ué Ué Vai pular Não Ué Ué É feita de gominha Esse trouxa Carai Cadê ele Ué Cadê tu Carai Ué Pula aí Que que é É na maloca Tem que ser Pra ninguém Saber Por enquanto Eu não quero Que ninguém saiba Só tua Tá sabendo Aqui Chega E aqui No lugarzinho O buraco Tem também Mas Aqui Eu acho Que é no local Secundário Top Aqui Também Vamo aqui Vamo por aqui Roupinha de trouxa Do carai Passou a série Toda Com a mesma Roupa Lá Agora Ficou com essa Roupa De trouxa Aí Cheguei Cheguei Ó Essa aqui Já é Tá ligado Aí Olha aí Aí Carai Bro É Aqui é outro nível Tá ligado É É É Tipo assim Nada tem que ser Perfeito Nada pode ser Perfeito Tem um palhaço Me ligando Não dá pra saber Quem é Tá Então Deixa eu te falar Vou mandar a visão Pra você É porque é assim Tá bom Tá Que a gente vai vir aqui Pra gastar uma grana E tal Duas coisas aqui Duas coisas Vamos ver Uma geladeira Pra ter uma gelada Pros mano Vai ter Vai ter Vai ter Você vai trazer Os caras mais milionários Da cidade Num lugar desse aqui Os caras magnatão Moram em mansão Então cara Mas eles tem que entender Que aquilo é um local legalzinho Eles vão ficar sentados ali Eu quero eles sentados ali Você não tá entendendo A magia aqui Eles vão ver esse troço aqui E vai assim Ah eu quero sentar ali Não Vou sentar ali Aí sentou ali na frente Começa a gastar dinheiro Entendeu Você quer uma outra visão aqui Bota mais uma máquina Que pela meu cálculo Aqui não deu Metade do que eu quero aqui Entendi Entendi É Tô te falando certo Tem que também contratar uma moça Pra ficar aqui Nesse local E essa moça aí Como é que eu proceder Então Ela é quietinha Pode chegar perto dela Que ela não fala nada Não vai dar nada não Né Não Não fala nada não E essa aqui Opa Qual que é o nome dessa aí Essa aí é a Aksoba E aí Aksoba Sobe Essa também Ela não vai te responder Que ela é treinada Só entregar cartas Entendeu Ah então já foi melhor mesmo E é por mesmo Você ficar na sua Já é Sem ameaçar ela também Porque senão Ela pode soltar as coisas Então aqui Aqui Então dá pra botar mais uma mesa Aqui né Que você tá querendo falar Então irmão Mais uma mesinha Vai ficar três É Aqui mesmo irmão Entendi E aqui você joga uma mesa Com bebida irmão Uma geladeira ali no canto Entendi Entendi Tá ligado Entendi Desse lugar É O local é bem Assim Bem enganador mesmo É O cara que tá ali Não faz nem ideia Acho que é uma residência Exatamente E outra O problema daqui Eu já te falo Eu vou trazer os caras E os caras Como é que eles Escondem os carros deles Aí Você vai dar até um pulo Tá ligado Você vai ter que pegar Dois carros Não Você vai pegar dois carros Seu e vai trazer os caras Pra cá Entendeu E aí Você manda os caras Que você tem contratado Levar os carros embora Depois te busca Ou esconde os carros Aí pra trás Entendeu É isso que você sabe É A gente tem que ter Pessoas andando Cala tua boca Seu gado do carai Fala pra porra Mais ou menos proceder Entendi Que se ficar tudo calmo Brota Cinco homens entrando ali Irmão Sei lá É Tá Dá pra pensar Nisso aí Mas Isso aí Só se fazendo a calada Da noite Os caras entram Não Eu tô Eu tô de boa O nosso tá de boa Tá ligado O negócio é Você tem nada Dá pra armazenar O bagulho Não Armazenar o que? Armazenar suas fichas Aqui não Então Mas onde você vai armazenar Vambora Vambora A gente tem que fazer Aquelas melhorias ali Que o gado pediu Mas dá pra ganhar Uma grana Tá ligado Ele tem contatos Dá pros caras Ir lá Tá ligado A gente consegue Ganhar mais dinheiro Com esse local aí Agora eu tenho que achar Um local pra comprar Que fica entre as duas lojas Pra poder armazenar as fichas Pros caras poderem ter acesso Porque agora Eu vou ter que ir lá Pegar ficha Pros caras poderem Tá ligado Eles venderam as fichas Que desgrama Vai gato Sumindo aí Caralho Pode crer É não ninguém Nere de Escarna Bionoi Ué 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 Tá virando Fume do cara Maranê Ah pô Bob Marley Deixa eu ver se o cara Mandou dinheiro Mandou dinheiro Mandou dinheiro Mandou dinheiro 25 pau Caralho A gente vai lá Na fava da mansão Por quê? Então irmão Vou te explicar o proceder Tem uma notícia lá Que não agrada Nenhum de nós E é perigosa Então nós vai lá Precisa escutar Do cara Ou dos frentes Entendi Eu ia do líder Irmão O líder não responde Então vai dos frentes Pode crer Mas irmão O bagulho Tá complicado Cuidado Cuidado aí que as polis Estão embaçando Passar sinal vermelho Entendi Olha a moça da bicicleta ali Olha a moça Não faço nem ideia Para o sinal vermelho aí Respeita aí Aí dá pra saber Opa Caralho Não deu nem bola Caralho Nem ideia Caralho Pode crer A culpa é sua Não é minha não Mas por quê? O que eu fiz? É lá Olha esse carro seu aqui Do Batman Quem é que eu não vai cuidar? Oi irmão Esse carro aqui Só tá modificado É um M8 só Entendi Tá bom então Depois eu te mostro O carrinho que eu comprei Então já Pode crer Já te falei É uma feira de seminovos Tá ligado? Não precisa ser zero Entendi Ainda tô Não tô ainda Cala tua boca Teu gado do caralho Milionário Tá ligado? Mas não tá Mas aí que tá E se a gente começar A meter um O 38 na nuca Dos taxistas Dá pra levantar Principalmente Aqueles que usam Fume Devem andar muito Com dinheiro Escondendo identidade Barco Certeza que não tem Nem habilitação Pode crer Vambora Alô Tu capaz Ele vai encostar Na vida Do lado do M8 Isso O Bial Ele vai falar Uma polícia Vai falar Que isso Não ameaçou ele Tem que respeitar O trânsito Irmão Já é a quinta vez Que pessoas Vem até mim E fala Que não Tem um guarda Que não tem condição Não O que esse guarda faz? Tá montando Montando mesmo Irmão Tem guarda Montando? Ah Tem Ainda leva As pessoas Pro desacato E tudo Se você Feita o guardinha Ele ainda Briga com você Rapaz Tem que passar Esse guarda Irmão Eu já te falei Se brotar Na pista A gente Vai ver Um jeito Aí Você sabe Que não é Interessante Também Mas é Que tá Se passar Um guardinha Não aparece Outro Não? Então O negócio Não é Isso A gente vai Matar Um guardinha De trânsito Também Não faz Sentido Então É isso Que eu tô te falando Eu vou matar Um cara Eu vou matar Um banqueiro Que pega O meu dinheiro A favela A favela Cobrou Porque o cara Tá fazendo Trabalho Na rua De montar Os outros Se tiver Travessando Ele tá Falando Do meu Do outro RP Lá Tá ligado Lá As lutas Reclamando Muito O cara Tá multando É canetado Todo mundo Eu saí Do carro Você vai ficar Dentro Poxa Eu peço Eu não tive a oportunidade De trocar a ideia Que vocês A respeito Daquela fita Que vocês iam Me contar Não Não tem como Adiantar Esse papo Não Adianta A fita E tá Alombrado Ali Pro lado Ali Que vocês Falou Conta pra mim Deixa eu Trancar Aqui Você quer Um lugar Melhor Pra contar Ou vai ser Aqui na rua Vamos lá No campinho Vai querer Me dar Um tiro Quer me dar Um tiro Sou trouxa 720 Dá um tapa Na tua nuca Isso o palhaço Gostei do boné Ficou maneiro 720 Pode crer O cara dá 2 360 Aí sim Mas aqui é a quadrinha Pode ir O cara ali fala baixo É pra ninguém ouvir Pode falar mais alto Eu tô com um probleminha Aqui na garganta Pode crer Pode crer É um bom local Botar um caça-nique Hein É isso Ganha-se nisso mesmo Só que vamos ver Se é mudando de opinião Agora Vai Fala aí Camarado Então Que que acontece Pode ficar à vontade Verdeza É uma merda Que vai dar É produzir Droga É todo lado Os negócios Que produz Droga Eu já tava na cola Desses Cara aí Já faz um tempo Ele ficou mexendo Um saco Na pista Pode crer Aí Eu tava fazendo Um correio Pra um amigo Nosso Adianta logo Só que aí Um dos locais Que eu precisei Era lá perto Da civil Sei Aí eu encontrei Esse carro lá Aí eu falei Se for Mano É uma oportunidade Porque eu sei Que esse carro É de civil Que eu já vi Desmetendo o louco Esses carros aí Entendi Chegando Entrando Como que é o carro É uma Ferrari F90 Se eu não me engano Branca É Pode crer Já vi essa Ferrari Já Entendeu Só que aí O que que pega Uns mano meu aí Viu essa Ferrari Aí Na pista também Só que agora Com outra pessoa Com outra pessoa Uhum De ser e não ser Civil de Ferrari Os caras tão A Ferrari é sinistro Deixa eu mandar uma visão Aqui Se passando pro rico O mano que ficava De campanha ali perto Olhando a mansão Tá aí Tá Mas essa é a carro Eu vim da cidade Pra ouvir essa merda Não entendi nada Agora Eu vou tentar Tirar mais aqui Mas aí que tá O que que você viu Essa Ferrari Essa Ferrari branca Tava mocando Essa Ferrari lá Pra não chamar atenção Entendeu Não sei se vocês repararam Acho que eu já até Entendi aqui a situação Sabe o que que é que vai fazer Eles querem deixar Essa Ferrari No estilo Pra você tentar roubar Eu também acho Tentou roubar Os caras já grudam em você Que já tá fitando você De um monte de lugar Entendeu Tão doido Desmanche caiu Desmanche lá caiu Desmanche caiu Eu não cheguei Eles tão esperando Só o flagrante Só pegar Entendi Passa nem perto Obrigado por avisar Por agora Não falei pra você Aquela vez lá Caralho Que vez Eu não tô entendendo Isso aí não Não avisei Fala pra caralho Quando ele terminar de falar Tudo Eu resumo pra vocês Já volto Deixa cair a casa sua Ô irmão Você comprou esse boné Onde? Ô Ele na lojinha Da dona Gleid Caralho Certo É Dona Gleid É aquela de seu trabalho Vixe mano Não sei Mas é Se você chegar O mano que ficou na contenção Ele deve estar na rua ainda Ele chegou Deixa eu ver Esse cara tá falando Igual idiota Aqui Coloca sua conta Eu passo Você passa pra ele Pra mim Beleza É 141 Oi irmão Tá Tá sujo aí Aonde? O nariz É Parece um trouxa Com essa roupa Deve ser isso Vambora Vambora A gente tem que sair aqui Que eu tenho que entregar As fichas lá pros caras Chegou Chegou É o real Dá pra comprar bastante coisa Aí Dá Vamos ver Oi esse portãozão aqui Dá pra botar um caçanique Aqui dentro não? E aí irmão Valeu de coração Se a gente quebrar Quebrar esse cadeado Aqui Não dá pra botar uns caçanique Aqui dentro não? Ah Paz Ae Você garantizou né E aí Após Vamos ver que essa porra que é O que que é? Aconteceu? O cara parou ali Naquela mansão ali Atrás da quebrada E ficou mexendo o celular ali Ué ué Nós foi abordar o cara Agora? Mexer no celular Tô na rua Agora? É Aqui agora Aqui Tá ali no frio Qual é irmão? Cadê o cara tio? Exaporada irmão Oxi Dá pra ver dali Onde que a gente tava? Não dava não Mas sei lá Vamos pegar o carro Vamos pegar o pé daqui Não quero ser visto não Essa calça aqui fica apertada Já falei Tá tão engomado aí Tira isso aí Mas não tem que andar assim Caralho Tira isso Anda de cueca Tá metendo um louco Quem entrou Os caras tão de poche Que isso Na favela aqui Eu já vi até Lamborghini Você tá aí parado Pode crer Pode crer Você sai por onde o cara tava Pode crer Você quer passar lá? Não Vou dar a volta Eu vou meter o pé daqui O cara tá cachaçando ali Cachaça Tá dando um passinho ali Bateu de carro E deu um passinho Tá bem aí Tá tudo tranquilo aí? Eu preciso de uma respiração boca a boca Eu vou botar uma mangueira na tua boca Pra ver se vai aí Tá louco o caralho Você vai ficar caindo aí Dependendo de boca a boca Caiu Ajuda ele aí Ajuda ele aí Ajuda ele aí Ele tá querendo respiração boca a boca Aí Eu não sei o que aconteceu Tá bem aí esse dedão Ai tô precisando de uma dedada Tô precisando de uma ajudada Aí Calma Isso aí dá pra ajudar Aí dá pra ajudar Cadê Cadê Aí ó Pronto Aí ó Sei lá Tá precisando de segurança Segurança Tô tranquilo irmão Segurança Empregador de comida Troca esse carro Carro feio do carai Eu sou machazista também Eu sou psicólogo Melhorou? Melhorou? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Falar de carro feio Melhorou lá Esse chão Esse chão milagroso É um asfalto quente O cara deitado no asfalto Todo O cara sem a roupa Deitando no asfalto quente É sem a roupa Deitando no asfalto quente É uma mula A parada é a seguinte Os caras entram em contato comigo Falando que a polícia civil Tá me chamando Lá na minha loja Lá na minha loja Agora eu não sei se é essa loja aqui Deve ser aqui Deve ser aqui Vamos ver É aqui mesmo Vamos verificar aí Vamos estacionar aqui de boa Vamos embora lá Meu pai do céu Vamos ver o que vai dar aqui Tranquilinho Rapaz Eu sou azarado pra caralho Opa senhores Fala aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo Não Eu vi o movimento aqui Eu sabia que tinha aberto lá perto da praça Não sabia que tinha aberto os alunos É duas É duas É uma live Não tá de boa Meu advogado entrou em contato com a polícia Se eu não me engano A polícia civil Pra ver negócio de PTU É seu? Sim Sim Ah entendi Ele falou que vocês iam ver Negóis de quanto que eu tenho que pagar de PTU O senhor já fez os registros Já de tudo Bombeiro Juiz Tudo Tem alguma coisa lá no sistema Alvará do bombeiro já Sorte é sua Alvará do bombeiro Alvará do bombeiro Estou falando um pedido pra emitir os boletos lá de PTU Olha aí que merda Não tem nada não Deixa eu ver aqui no meu trabalho se tem alguma coisa Calma assim não tem nada Mas o que o advogado não pediu? É não tem Tem que ver se tem requisição Ué Calma aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ele requisição aqui Ele mandou mensagem pra mim Deixa eu ver Só se tiver outro local aqui Tá metendo louco Registro de poste lá não tem nada Deixa eu ver aqui ó É Registro de poste Deixa eu ver se eu acho aqui Solicitação de registro Olha Tem nenhum pedido aqui não Qual que é o seu nome? Nossa Torão da Silva Tem nenhum pedido aqui não Não tem? Mas como é que eu faço esse pedido? Ué Você chega lá Me envia Me passa o CNPJ Que eu vou Que eu procuro lá no sistema lá do judiciário Sim, sim E faço pedido pra emissão Aí até 24 horas Costuma ser rato Mas até 24 horas Aí eu tenho que ir lá na Civil Correto? Lá na Isso Lá no curso Se eu for lá agora Já dá pra adiantar isso? O senhor tem o seu CNPJ aí? Já Tem o CNPJ Da sua empresa? Sabe de cabeça? De cabeça eu não sei não Aqui é dois lugares Eu posso ir lá na Civil Se você quiser Não, é que eu não vou passar pra lá agora não Tô indo outro lugar ali Caralho, meu advogado mula Tá registrado o seu nome, né? Tá, tá no meu nome As duas Me passa o seu RG aí Sim, senhor Tá bom Olha, agora que eu vi ali, ó Os dois Os dois Os dois tá no meu RG Tá, você sabe dizer se é seu advogado Sim Você sabe dizer se ele já registrou as duas lojas? Bom, ele me mandou até os documentos Das duas É, das duas Mandou É, o documento das duas E teve outros dois negócios que ele mandou também Acho que é escritura Alguma coisa assim É, eu preciso É o cadastro carturário das vozes Isso, isso Tem Tem tudo aqui comigo Ele já me mandou já Não, tá Mas eu preciso que seja aprovado pro juiz Já Você sabe dizer se já foi aprovado pro juiz? Ele falou pra mim que só ia me mandar depois que fosse aprovado Então já tá aprovado Ah, então tá bom Então é o seguinte Eu vou mandar lá pro juiz lá Sim, sim Aí ele vai me mandar o tamanho das suas lojas Metro quadrado Sim, sim Aí eu faço o registro lá e já emite o boleto Ah, correto Aí você pede pra ser seu advogado lá Eu vou falar com ele de novo Tá o boleto ou vai você lá pessoalmente Ah, eu posso ir lá Que dia que eu posso ir lá pra ver esse negócio do boleto? Então, é até 24 horas Tá, amanhã eu verifico isso aí Tá, amanhã já deve estar no local Tá bom? Aí Puta que pariu, mano A cara A cara Ô, 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 ô Eu Puta merda, vai dar merda aqui O senhor que é o dono aí não tem nenhum Passe livre aí não? Uma cortesia? Que isso Eu posso, eu posso Eu posso dar uma ficha aí Pra fazer um, pra ver como que é o joguinho Pra fazer uma série Posso, posso Não tem problema não Só aparecer aí Tá, tá bom Na minha folga eu venho aqui Valeu, valeu Aí, mano Porra de civil vai vir o gado meu negócio, cara Só eu? Pode falar Fala com o senhor aqui, Ligenin Posso sim, posso sim Fala um segundo aí, irmão Meu amigo do céu, velho Os caras vêm jogar aqui, tio É, se eu tô ouvindo o cara falar dos caçaníquil aí Aí eu falei pra ele Falei pra ele assim Ó, eu não sei Quando chegar alguém aqui Eu falei pra ele assim Eu falei pra ele assim A nossa ficha é só pra 21 Eu não sei se alguém tá pegando E tá desviando pra outras coisas É isso Acabou A nossa ficha é só pra isso E vocês não trabalham, entendeu? Não trabalham aqui Sim, como eu falei Eu falei pra ele assim O nosso álibi Nós somos seu amigo E estamos ajudando o senhor na hora A gente, o nosso trabalho é a nossa suspensão Sabe? Eu ajudo o senhor aqui Se o cara usa isso aí pra outra coisa Não interessa, tá ligado? Foi o que eu falei pra ele É aqui, ó Nossa, Deus Eu tive que vir correndo, entendeu? Tive que vir correndo Não vou lá pegar mais Eu mandei 11 mil daquelas Mil e cem que o senhor me deu Chegou lá? Chegou, chegou, chegou aqui Chegou aqui Eu vou lá pegar mais lá Que eu tive que vir correndo Por causa da civil Voltando aqui é o seguinte, hein, mano Já consegui resolver lá O negócio da civil A civil trouxa do caralho Vai entrar lá no meu lugar pra jogar Não tem problema, tá ligado? Eles podem jogar Porque se o juiz autorizou Eu acho que eles podem jogar, né? Então é o seguinte Eu tô tentando achar um local Pro cara poder pegar as fichas, tá ligado? Eu não vou mostrar aquele local pra eles Não é, por quê? Por quê, mano? Eu sei que uma hora ela vai cair Alguém vai seguir eles Eu não quero isso Deixa só eu sabendo Daquele local das fichas Que eu uso Então eu quero Uma casa, tá ligado? Mas eles vão comprar a casa Essa casa não vai ficar no meu nome também Não quero nada no meu nome A não ser a loja, tá ligado? Que é legal, tá ligado? A loja Vamos ver aqui Só que casa aqui pra cima É muito caro, mano Eu tô pensando em pegar uma casa Do lado de fora dessa favela Aqui de cima, cara Tá ligado? Pegar uma casa aqui Só que o cara acabou de fitar Falar que tem civil lá também, pô É muito caro as casas aqui, velho Será que lá na Grove, cara? Pô, pior Lá na Grove Já mata uma coelhada só Na cajajada O que é que eu falei? Ó, aqui, tá ligado? Nessa região aqui Eu posso tentar pegar uma casa Mas ali na frente é seu negócio E daí, irmão? Ninguém sabe daquele negócio ali A não ser o gado Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou estacionar meu carro aqui E vou checar quanto que é o valor da casa Nesse lugar aqui, cara Deixa eu ver aqui Toma Acho que não é muito caro não Porque Não é um local assim Meu Deus do céu, tá ligado? Vamos ver aqui Quanto que tá essa casa? Ué? Ué? Caralho, cabe um caçanique aqui Que isso, cara? A porta aqui, tiozão Cabe um caçaniquezinho aqui, irmão Ixi, mano Essa casa aqui não dá, não Essa casa aqui não dá, não Calma, calma E essa casa aqui, ó Tem portão Tem tudo E aqui, quanto que é? O quê? 500 mil Não dá, não, mozão? 500 mil não dá, não Deixa eu ver aqui Do outro lado aqui Quanto que é essa casa? Que isso? 500 mil De onde que eu vou tirar isso, cara? Ué, ué, ué Pra comprar a casa eu tenho que invadir? Não vão me invadir, então, pô Vamos me invadir Vamos me invadir Não, não, não Aí tá metendo 500 mil não pago, não Calma aí, irmão A gente vai ter que achar Uma casinha de favela mesmo Tá ligado? Casinha de favela E eu acho que dá pra você Nessa favela aqui, ó Nessa favela daqui É muito fitada Essa favela aqui De Bada Ponte Que eu deveria ter ido lá E não fui ainda Tá louco? Já basta advogado Tanto dinheiro que eu gastei Lá no negócio Quase fali com aquela loja ali já, velho Vamos verificar aqui Um apartamentozinho desse aqui Quanto que é Ih, o gado me ligando Tá aqui, velho Alô Ué, irmão E aí, você chegou no seu lugar aí Entrou? Como é que é? Você chegou no seu rolê aí Já entrou lá pra dentro? Que rolê, pô? Lá na casa, mano Você me apresentou? Não, não entendi lá não Mas você tava perto, né? Tava perto, lógico Oh, truta Botei um menor Pra ficar na sua cola, velho Ele tava dando foto de você aqui Tá ligado, mano? Ele tá te seguindo, mano O menor é dos bons, viu, velho? Sim, sim Não tem condição das fotos aqui não, irmão Duvido que você ache ele aí, irmão Vai um desafio pra você aí Achar ele? O cara da moto? É 10 mil O cara da moto? Acabei de ver aqui perto Não sei, não sei Você acha que eu não vi o cara, não? Tem que saber, mano Não, peraí Deixa eu te falar, deixa eu te falar Eu não fui até agora lá no lugar Porque eu vi ele Não, truta Ele tá deitado, escondido Mas ele tá de moto Eu tô ligado, velho Ele tá com a moto aqui Ah, não sei, truta É a motona, é a motona Ah, daqui a pouco Eu vou tirar a foto dele e te mandar Não fala nada não Peraí, peraí Não fala nada não Que eu vou tirar a foto dele e vou te mandar Peraí, rapidão Quem que é esse cara da motona? Como é que é a moto dele? Cara, eu vi uma motona Um cara meio que de azul O truta, não é o menino que tá atrás de você Não é Ué O truta, eu tenho certeza do que eu tô falando Não, mas tá de boa Não fui em lugar nenhum Eu tô procurando a casa Eu tô de boa aqui É, mas ele tá me fitando, hein Cuidado com esse cara aí Ué, então você tá te fitando Por que ele tá vivo ainda? Calma, calma Não fala com ele não Não fala com ele não Que eu vou mandar a foto dele Não, me manda uma hora Uma hora aí Uma hora pra achar o cara Uma hora? Te dou aí em cinco minutos Já chega aí a foto aí Calma aí Dez-me é muito dinheiro Calma aí, cinco minutos, mano Já volta Demorou o herói Eu já vi esse cara Ele tá me desmilhotando já Eu tô procurando as casas Tá ligado? É que vocês não viram no vídeo ainda Calma Deixa eu ver quanto que é a casa aqui Ih, ah, ninguém vem de casa aqui não? Ué, ué Não vem de casa aqui não, velho Ele tava lá naquele cantinho Deixa ele, deixa ele, deixa ele Já volta Assim que eu achar ele Eu vou tirar a foto dele Aí É, deixa eu perguntar uma parada pra vocês aqui Fala comigo Eu tava querendo pegar uma casinha aqui Tá ligado? Mas... Quem é esse aqui? Nossa, nossa Tô distraído Tá, tá Tá querendo pegar uma casinha aqui Mas só que do outro lado lá Tá ligado? A parte da rua Como é que faz aí? É Tem como, tem como Só comprar Não, mas calma aí Não, mas calma aí Quanto que é? Seis milhões Seis milhões? Não, pra você Tá metendo louco aí, pô Pra você que rouba demais aí Ah, calma aí, pô Prazer, moço Prazer, moço Tô andando assim Preve... Mi Tudo bom? Tudo, tudo O pessoal não apresenta os outros não, né? Mas tá de boa Eu sei que agora você tá xingando eu na sua cabeça aí, entendeu? Não tô não, pô Que boa, cara Você é louco, cara Deve tá passando assim pela cadeira Você é quem? Ninguém vai me apresentar, não? É, tá Não dá pra saber o que que você é, véi Você é um dinossauro ou alguma coisa, pô Mas aí, deixa eu perguntar Quanto que é? Quanto que é? Eu sou nariz Porra, de novo? Acabei de falar aqui, mano Não, não, não ouvi Aristóteles Aristóteles E esse... 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 Esse tênis aí Que é? Você tá apontando pra outro lugar aqui, cara? Que que é? Bona, cara Não, o cara tá fazendo um desenho de upstore botando aqui, pô Que que é? Esse... Esse... Esse tênis aí tá faltando fora do lugar, irmão Tá muito grande pra vocês Tá louco, pô Tá de boa Mas calma aí Quanto que é a casa lá, irmão? 60 mil 60? Ué, é aumentar aí, do nada? Aí eu... Fora o cachê que você tem que dar pra... É, então, pô O vendedor Que é o cachêzinho E esse carro aí, porquê? Pô, aqui, dá atenção no... No WhatsApp, hein É daqui também, essa carro? Esse carro aqui? Porra, decide, cara 75, pra você que... Mas quem é aquele cara ali, irmão? Pô... E aí, parceiro? Você tá fitando o bagulho aí? Pô, cara Tá meia hora aqui com o carro fitando Vocês estão metendo no louco, velho Calma aí Calma aí, cara Ai, já esquece, esquece, esquece E aí, moço? Já não compro o carro aqui Fala aí 75 mil pra você que é um cara rico 75 é 60, irmão? Não, é que eu sou novo aqui, entendeu? 60, tá E quanto que eu tenho que pagar por semana aí? Mano, pra mim você tem que pagar 20 mil Mentira, é 15 Então é 75 ao total, né? É 60 da casa, uma 15 aí Depois fica 10 por semana Qualquer casa lá fora lá, tá de boa? Que que é? Então, tem que ver se quiser comprar a minha aí, tá ligado? É 50 mil pra dois Entendi, entendi Mas seu filho aqui é meio estranho ele, hein? Deixa eu ver se tá disponível aqui Calma aí Vê, vê, vê Deixa a moça ver de cara Muito obrigado, pô Se quer shampoo Deixa eu ver de perto aqui seu cabelo Shampoo monzó Você quer? Tá doido, pô Cabelão, hein? Você tem que ver de baixo Tá, então essas cascas aqui tá tudo liberado Tá tudo aqui Ah, depende Bate na porta aí Vê se tem alguma coisa liberada aí Porra, tá metendo no louco Aí eu boto aí a casa de um civil do caralho Não, né? Mas também não tem telefone Como é que o cara vai saber? É, então Aí essa casa aqui é amarelinha aqui Não, mas essa aqui, escondidinha aqui Deixa eu ver quanto que é a casa aqui É, aqui não tá vendendo não Deixa eu ver Deixa eu ver Também não Ih, tem porcaria nenhum aqui não, hein? É, eu acho que... Tá metendo no louco, hein? Seu plano aí foi por água pra baixo Pô, aí meteu louco vocês, hein? Ó, aqui, ó Aqui não é um garbão É quase perto da rua, ó Ué, deixa eu ver aqui, deixa eu ver Matou o cara? Já se foi? O cara roubou o carro do patrão Aquele cara lá que chegou, vocês viram? Roubou o carro do dono da favela Ah, é uma mula, mano Caralho, mano Ah, vou comprar porcaria não Não tem mais casa não? Não tem mais casa não? Favela de idiota do caralho, véi E aí, irmão? Tem nenhuma? Pô, nenhuma casa aqui dá pra comprar, véi Sei lá, eu acho que... Ó, essa aqui tem um poste Pô, essa aqui seria do caralho Tem um poste aqui, véi Então... Pô, é só querer sair Sai daí, é bom É, tem nada, véi Tem que querer ir lá de fora, lá, mano Pede pro cara aí Dar uma adiantada lá De reformar lá fora Botar um lugarzinho lá, pô Pô, então Tinha que ligar pros caras que constroem Pelo menos uma casa daquela ali, tá ligado? Qualquer uma Você não tem o número dos caras que constroem casa, não? Tem, se eu tivesse Eu vou mandar a construção pra mim, né? Aí você me transcedeu, tá ligado? Você me refutou agora, tá ligado? Vou fazer o seguinte Depois eu vou falar com o seu patrão E ver se tem como arrumar uma casinha ali fora, né? Não, tá tranquilo Ele aponta a casa ali, tá ligado? Tipo, já tá ligado, tá ligado? Não deu Deixa eu ir lá, então Cara, então o cara foi de vala? Ah, eles vão matar ele ainda Porque ele roubou o carro do cara, né? É, é bom Porque também viu muita coisa aí, tá ligado? Ouviu também É, então Porque o que os ouvidos não vê, o coração não sente Exatamente Cala tua boca, seu moleque trouxa do caralho E trouxa é você, tá ligado? Ué, como assim? Quer dizer, não é você, eu, tá ligado? Mano, o cara parece que ouviu falando, mano Que moleque trouxa, véi Ele não ouviu, tá? E me respondeu Precisa de um faxineiro aí Pode crer, pode crer Faxineiro, segurança Capinador Capinador Pode crer Dublador, cantor Cantor Pode crer Aí você vai querer uma carona pra ir pra sua favela Se você já tava dentro da favela, né? É, lá na porta, né? Pode crer, pode crer Agora tem que me trazer, tá ligado? Moleque lixo do caralho Então é isso aí, mano Espero que você gostasse do vídeo Você é empresário? Deixa eu lá, compartilha amanhã A gente vai definir a casa logo, mano Valeu! Valeu, tá língua também Eu falo tupi-guarani, entendeu? Pode crer, pode crer Aí, acho que tem alguém aí Um trouxa correndo Não, moça Não sei Ô, muito obrigado Se você puder deixar ela lá em cima Eu vou agradecer Ô, véi O cara tá metendo louco, hein, mano Aí, muito obrigado Espero um dia te ver de novo Graças a Deus Fechou? Valeu Tamo junto aí Muito obrigado, tia Ih, o cara vai roubar o arco da... Oxi É nossa, é nossa Gorjeta? Ué Você deveria tá me pagando, pô Porque não tinha nenhuma casa lá, pô Pra comprar Seu estilo aí, ó Seu estilo aí, ó É o quê? É o quê? Seu estilo, tá vendo? É, aí você tá na roupa certa, hein É, carro do outro Acredi na moda Pô, ô Deixa eu perguntar, é... Tem uma casinha lá pra comprar, não, pô Não deu pra comprar nenhuma lá atrás, véi Calma aí Lá do lado da rua, lá não tem nenhuma Mano, tá Quando lá não compraram umas casas aí, né Tá Enfim É, tem duas casas aqui no meio da favela, assim, no canal Porra, no meio quebra, vou querer ir lá de fora Que isso, véi? Final, final Oxi Metendo louco, caralho Tá, ó Eu vou tentar já aqui que tem umas casas aí que dá pra queimar, tá ligado? Entendi Pô, esse tem que ir lá da rua, lá, véi Lá da rua é muito importante Sim, sim Tem uma que tem uma pra queimar lá Não demorou, demorou Valeu, valeu Então é isso aí, valeu, falou Até o próximo vídeo Aquele cara vai ser passado Porque roubou o carro daquele cara Que tá falando comigo agora E fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti